Olá clientes, eu me chamo Alva, sou proprietária da galeteirinha Delícia da Ilha. Estou aqui para divulgar o meu trabalho para todos vocês. Estamos sonhando todos os dias a partir das 8h30 às 14h para melhor atender você. E temos várias opções para você cliente. Temos galeto, toscana, almoço da velhada e aos sábados e domingos também aquele especial mocotó e poções de arroz. Ficamos localizados na rua 5, quadra 19, Lajadores, Recanto do Turu, galeta e delícia da Ilha. Entenderam que faz a diferença. Vem para cá, tem o maior presente em você com o meu cliente.